Lula indica Luiz do Mercadante para o BNDES e o mercado recebe essa notícia como uma bomba. Por que, galera? Primeiro, a Luiz do Mercadante já foi preso, a Luiz do Mercadante já foi investigada por vários crimes, como corrupção, como improbidade administrativa, e só não foi preso, galera, por mais tempo, porque tem apadreamento político no STF. Ponto. Isso é um fato. Outra coisa, Lula já disse que vai revogar as leis das estatais. E o que isso tem a ver com a sua vida? As leis das estatais foram um grande divisor de água para impedir a indicação política para cargos nas empresas públicas brasileiras e as suas subsidiárias. E por que isso é importante? Porque evita a corrupção generalizada, que é o que o PT está querendo voltar. E o Lula já falou que vai revogar essa lei. Galera, isso é grave. Por quê? Porque a lei previa que qualquer pessoa que fosse indicado para qualquer cargo de empresa pública de confiança ou das suas subsidiárias não poderia ter envolvimento com nenhum partido político ou trabalhado em campanha nos últimos 36 meses. Aí você fala, mas a Luiz do Mercadante trabalhou na campanha do Lula e o Lula falou que vai indicar ele. Mais simples assim, o Lula vai revogar a lei para que ele possa assumir. Galera, uma palhaçada. É o que eu estou falando. Você que votou no Lula e depois você fica assim, mas tem que torcer para um governo melhor. Como que eu vou torcer para um governo melhor com um bandido desse no BNDES? E vocês sabem o que vai acontecer. É dinheiro do povo brasileiro indo lá para fora para financiar governo ideologicamente alinhado com o PT.